Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez participando desse encontro de TEDxers. Eu sei que todo mundo acabou de fazer um coffee break, deu uma beliscadinha, mas eu queria pedir um minuto. Eu gosto sempre de abrir esses bate-papos nossos, que são extremamente saborosos. Com a saudação, a gente vai fazer o seguinte, pegando a mão esquerda, eu vou contar de um até três, vocês vão levantar. A gente vai dar uma mordida, uma mordida aqui, nesse TEDx book, bem grande, que a gente vai falar de comida, tá bom? Então eu vou contar de um, dois, três e vou fazer uma mordida. Então vai me acompanhar? Todo mundo com a mão pra cima, mão esquerda, com a mão do coração. Então, um, dois, três, nháque! De novo, um, dois, três, nháque! Beleza, ótimo. Só pra abrir o apetite, tá bom? Bem, eu venho falar hoje aqui, já começa com essa criação do homem de Michelangelo, essa criação da comida, esse duelo de garfo, essa industrialização da comida. Eu venho aqui abordar um assunto que, essa era industrial, essa pós-guerra, anos 50 pra cá, essa indústria assassina do fast food, né, cheia de químicas, né, enfim, essa falta de educação alimentar nos lares, nas residências, né, que é uma referência, já começa na própria família. E eu vou falar justamente do prazer, vamos falar de comida, vamos falar de estética da comida, né, e alguns outros projetos que eu faço, tá? Basicamente, na minha opinião, comida só tem duas, boa e ruim. Pode ser francesa, pode ser cozinha, ou cuisine, como pode ser baixa gastronomia, alta ou baixa gastronomia, ou comida de rua, tá? A comida, ela, principalmente, tem uma coisa muito interessante, que ela tem que ser feita puxando um gancho da querida artista plástica Fabíola Moraes, que foi inebriante a palestra dela, falando do amor, né, e a gente tem que ter amor pra cozinhar. Experimenta fazer uma comida de mau humor, experimenta fazer uma comida de bom humor, e veja o resultado do processo. A gente não tem aquela história de pegar as pessoas pelo estômago de conquista e pega, vê, eu já peguei, te garanto, e pega mesmo, né? Então a gente começa, o processo, obviamente, começa todo esse pesão mesmo, que tem que ter pesão, que só faz bem o que a gente gosta, né? Começa justamente um pouquinho lá atrás, nas compras, na escolha dos ingredientes. Na minha opinião, todos vocês são capazes de cozinhar. Todo mundo é que cozinha? Todo mundo cozinha? Quem não cozinha, experimenta. Todos nós somos capazes de cozinhar. Cozinha é muito fácil, entendeu? A gente primeiro precisa abrir a cabeça e abrir o paladar. E olhar pro nosso terroir. O que é o terroir? É a nossa feira, nosso quintal mesmo, tá? Não é essa comida que vem de fora, foie gras, enfim, essa coisa que a imprensa, que a mídia coloca. Não existe. Comida pode ser um arroz branco com ovinho frito, honesto. Se não for bem feito, meu filho, desista. Mas realmente, cozinha é uma coisa muito simples. São experimentos que nos dão experiência. O processo é muito, começa um pouquinho lá atrás, né? Na escolha o quê? Na escolha dos ingredientes. Obviamente, de uns anos pra cá, depois desses hipermercados, né? Que surgiram, massacrando desde mão de obra escravagista, né? A gente tem um grande exemplo de uma rede aí, americana, né? Como uma francesa também no Brasil, né? Que explora os funcionários de uma forma absurda, né? Você vai na sessão de hortifruti, comprar mamão. O cara nem, às vezes, nem sabe. Ele tá de mal, tá tão deprimido, tão, sabe, a energia, tão... A forma de comprar, ele massacra desde o produtor, o pequeno produtor, até você mesmo que tá ali comprando. É que nós somos apenas um número pra eles. Eu não sou o André que tá ali comprando. Daí que eu faço uma campanha, em diversos bate-papos que eu faço com alunos de gastronomia, enfim, é estimular as pessoas em uma feira livre. Tem uma terapia maravilhosa, né? Uma feira livre é uma aula de gastronomia, né? É o momento de sociabilizar-se também. De você trocar uma ideia com o seu Manuel, que vende ali o tomate, alface, ele tem um pedigree do produto. Ele te dá uma receitinha, ele te dá uma melhor forma de preparar aquilo, né? E tem todo o carinho. Olha a apresentação da feira, olha a estética das feiras, das barraquinhas, que seja uma barraquinha de estrada, né? Mas olha a história, olha o processo como ela é feita. Dentro do fast food, tem uma famosa rede de fast food mundialmente conhecida, para você ter uma ideia dessa indústria avassaladora, né? Que detona a gente. Hoje a preguiça é muito grande de a gente preparar desde um... Eu não acredito aqui no Brasil as pessoas... Nós temos frutas, eu venho de uma época que eu comia fruta no pé. Eu fui criado em fazenda, eu sou do interior de Goiás, eu sou de Rio Verde, eu fui criado na fazenda, e isso tudo eu trago comigo para a minha cozinha. Essa coisa de quê? De ir do mais natural possível, do menos químico. Já tem açúcar, já tem excesso... Nós pecamos muito com o excesso de sal, de açúcar, de gordura, né? Na cozinha, a cozinha é muito maltratada. E aí que é o grande problema. Existe uma diferença em comer com prazer e comer para encher mesmo. Se eu te perguntar o que você comeu, tipo, anteontem, no almoço, você lembra? Duvido que a gente não presta atenção no que come. Fabiano falou disso naqueles 25 minutos. Tira 15, desliga a televisão e presta atenção na comida. Olha para o prato, né? Se você está cozinhando também, essa questão... Por que é fácil cozinhar? A partir do momento que você concentra essa energia, você acompanha todo o processo que vem da compra, da escolha dos ingredientes, dos cortes, mesmo que sejam meio desconcertantes, Mas, olha, é isso mesmo. A artesanal é isso. Não é uma coisa que é industrial, que vem tudo prontinho, moldadinho. Aí que está o charme, o plus da história. E se você concentrar ali, primeiramente lendo uma receita, separando os próprios ingredientes, e depois acompanhando o processo passo a passo. E é tão charmoso, é tão gostoso você fazer a própria comida. Ah, mas eu moro sozinho. Ok? Mas cozinha, faz uma comida para cinco. Não é que você vai comer para cinco. Guarda, congela, põe em potinhos. Muito melhor do que comer essas coisas que vêm industrializadas. Hoje tudo de um tempo para cá. Suco vem em caixa tetrapaque. Tudo vem embalado em craiovaque, vem rolopaque. Puts, é um paque total da alimentação. É destruidor. É um absurdo. Essa famosa rede, para você ter uma ideia, de fast food americana, que já começou, acabando, massacrando os plantadores de batata do Idaho, nos Estados Unidos. Tem um livro de um jornalista americano, que ele narra tudo isso. Chama-se País Fast Food. Para você ter uma ideia, o sundae de morango, aquele sundae de morango, com sabor final de morango, que você compra ele e ele está cheio, bonito e maravilhoso. Põe na geladeira, no congelador e horas depois, ou talvez no outro dia, você vai ver que vira um copinho com água suja, além de reduzir pela metade em volume, é uma água sujinha. Agora, o mais preocupante, dentro daquele copinho, para chegar no sabor de morango, são 302 combinações químicas. Você imaginou essa coisa de, olha o frango, a gente tem um processo, isso vale também essa combinação química, para dar o sabor do morango nesse sundae, para a bolacha recheada, para o wafer e blá blá blá. Obviamente que essa indústria surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, é um subproduto da indústria de perfumes, que é a indústria de aromantizantes para, na alimentação, como é que você consegue manter o sabor de um hambúrguer durante oito meses congelado e você grelhou ele agora, como se ele fosse feito hoje pela manhã? Não tem milagre, a gente é profissional, nós fazemos milagres. Então, nada como ter, os franceses têm o hábito de comprar diariamente a sua feira, compra todo dia o almoço, os legumes, as carnes e prepara fresquinho, o frescor todo dia, frescor conta demais. E a comida realmente, isso ela provoca, ela é sensorial. O primeiro impacto dela, obviamente, é o visual. Essas saladinhas, é uma salada simples, mediterrânea, com macarrão, tomatinho assado, mas o simples justamente impressiona. A gente se peca na cozinha por vários fatores. Um deles é o excesso. A louca vai para a cozinha, abre a dispensa, quer jogar tudo no fogão. Aí cruza tudo, não é assim. Espera, é que nem, eu sempre chamo a receita de partitura. Então tem que ter uma harmonia. Um simples, um bom pão e um bom azeite, já resolve. Então a gente começa com a estética justamente do prato. E a gente, é um simples que realmente provoca. O visual, a gente come com os olhos. A gente come com os olhos. Não é à toa que, quando vocês vão em hotéis, esses resorts, que tem comidas horrorosas, até comida de plástico e isopor, que eles fazem escultura de pinguim de berinjela e blá, 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 né, de modé. Mas assim, tirando isso, o garde manger, como surgiu na França, o que é? A cozinha fria e a sobremesa, ela tem que ter um aspecto visual mesmo, estético, absurdo, de provocar você, de chamar você, de hipnotizar. Vem aqui. Por quê? Porque não solta cheiro. Já o prato quente, não vê as cumbuquinhas, caixinhas japonesas, que você abre a comida, aquela caixinha de surpresa. O próprio rixô, quando você vai servir num buffet, você abre e solta o cheiro. A gente pode estar trabalhando aqui, aqui embaixo tem uma cozinha, e o cheiro sobe, a gente dourou um alho lá embaixo, naquela linha Zé Colmeia, com a fumacinha, que você viaja e vai longe. Tá complicado? Então, cozinhar é muito fácil. A gente tem medo, solta o freio de mão, desencana, vai. Ah, e tal. O problema nosso, mais uma vez eu falo, a gente já escutou aqui hoje nos bate-papos anteriores, é justamente essa ansiedade. A gente quer começar a fazer um prato, você quer terminar rápido. Pô, o tesão começa, mais uma vez, na compra, na preparação, bota uma música, abre uma tacinha de vinho, não vai se embriagar, porque no meio da receita você já se perde. Já aconteceu comigo. Então, divide, monta a mesa, tira o suco, mesmo que seja um petraplaco, um suco de caixinha, tira da caixinha, põe numa jarra de vidro, bota uma florzinha na mesa. Poxa, quem não quer ter essa... A mulherada sente falta disso. Os homens estão voltando para a cozinha como nunca. Nós, homens, somos um pouco mais destemidos. A gente já joga o sal, a mulher joga o sal com medo. A gente já joga o sal. Já tem uma coisa mais... Mas, ok, as duas formas estão tranquilas. Eu acho que tem que ter essa proximidade com o alimento, acompanhar essa metamorfose dele na panela, a coxão, curtir o aroma, uma colherzinha experimentar. Pronto. É isso. É simples. Fácil. E alimenta o corpo, a alma, o espírito. Faz grandes amizades. Você conhece grandes pessoas. Hoje nós temos grandes festivais disseminados pelo país todo, com chefes. Isso aqui é um exemplo meio que de alta gastronomia. É um prato que eu fiz, que é um filé recheado com cogumelos, shiitake, shimeji e plehotes, com molho de mostarda de jom. Mas é simples. É um arrozinho branco, molho de mostarda. Mas o prato não está, logicamente, uma escola de samba, aquela coisa de você carregar na informação do prato, mas está equilibrado. Na minha cozinha, tem que segurar o povo, até os próprios alunos de gastronomia. Tem algum aluno de gastronomia aqui na plateia? Não? Na PUC, não? Até os alunos carregam na informação. Querem fazer já a comissão de frente, entendeu? E todas juntas no mesmo prato. E aí que é o problema. Tem gente que põe tanta decoração no prato, você não sabe o que você come. É comida ou decoração? Você não sabe muito bem qual é quem, quem é quem na história. Mas é isso, mas provoca. Nós brasileiros já temos, naturalmente, essa preguiça de ler mesmo, é nato, né? E a gente, cardápios extensos de páginas e páginas com erros de português e muito mal explicados, né? Que é muito mais fácil, já perceberam, quando a gente vai ao restaurante, né? O cara olha para o lado e fala, pô, que prato que é aquele ali, ó? Eu quero aquele. O cara nem quer ler o cardápio. O prato passa. E aí que tá, se for um prato quente que solta o cheiro, não tem aquela história daquela pequena chapa, dá um banho de toco de gordura na cabeça de todos os comensais, né? Vende que é uma beleza, é incrível. Principalmente aqui nessa região da terra do boi. Então eu sempre brinco, esse Brasil agrário aqui, a gente adora a carne. Eu adoro carne também, numa boa. Mas, nada como a gente ter uma indústria que cresce 30% a cada ano, que é a indústria de orgânicos, tá? Que são os alimentos politicamente cultivados, livres de agrotóxicos, né? Os orgânicos, às vezes, são um pouquinho feios, mas a estética não é tão bonitinha, mas o sabor explode na boca. O sabor é absurdo. Os benefícios, absurdamente. Desde o frango orgânico, voltando ao exemplo do frango, essas últimas duas décadas, frango, a carga de hormônio, a carga de remédio que ele recebe, o frango, se não abater ele com 120 dias, o cérebro dele explode. Você pode ver, pesquisas indicam, encontros que a gente teve anos atrás, as meninas já começam a menstruar com 10 anos de idade. Os meninos já viram Barbie com 12. Tudo bombado e tal. frango, hormônio, entendeu? Então, assim, todos só comem realmente frango. E tem outras, obviamente, que um dos nossos maiores erros desse país, ainda eu acho, concorro, me incomoda pra caramba, é o fato da gente ter milhões de disciplinas na idade escolar, desde a infância, a adolescência, e muita coisa não se aproveita. E sendo que poderia ter educação alimentar. Então, a educação alimentar, de ensinar como a comer, de fugir um pouco dessa... É muito fácil, essa indústria realmente é viciante. Olha o marketing da indústria alimentícia, o close que a câmera dá no produto, o sanduíche, o hambúrguer fica desse tamanho, você chega lá e vê uma coisinha desse, muito menor, um preço absurdo, e eu sou totalmente a favor, e levanta essa bandeira, dessa cozinha, olha, um sanduíche super natureba, claro, um pão caseiro, fazer pão é uma delícia, é uma terapia. Convidar quem for, tiver filhos, se dividir isso com amigos, com a esposa, levar as crianças à feira também, é uma terapia, só não leva com fome, que acaba comprando 30% a mais. O legal da feira é que não tem guloseimas como supermercado, com aquelas gôndolas. Então, hipermercados, eles são tão terríveis, que até o display de produtos das prateleiras são estudados para o quê? Para você comprar, as duas prateleiras do mês são as mais nobres, que a gente não olha para cima nem abaixa, está aqui, a gente chama de hot point. Eu tenho um paralelo a isso, isso aqui é uma foto de uma banca de... de feira, aqui em Santa Tereza. Eu sou daqueles que viaja, que traz a galinha de pendurada no retrovisor do carro, mato o carona de vergonha. Mas e daí? Entendeu? Uma galinha orgânica, já traz a galinha ali de pendurada, do lado de fora. Bem, eu tenho um projeto social, que já, o outro TED, o TEDx Goiânia, eu comentei, que era sobre, com as merendeiras de escola pública, que eu já faço em festivais de gastronomia, que a gente faz uma releitura da merenda escolar, que tem criança que só alimenta, às vezes, na escola. Isso já existe um processo de educação alimentar, que elas começam desde o processo da cultivar a horta, ao lado da sala de aula, e vai para a cozinha, e criando-se os hábitos, essa educação do paladar. E agora, esse mês, agora, esse final de ano, agora eu começo já um projeto novo, com oficinas de pães, com menores da FEBEM, aqui em Goiás, são menores infratores, também para poder exercitar o paladar, e enfim, construir algo, acho que a gente tem que saber dividir. A nossa ideia, o meu propósito de vir aqui, era dividir isso com vocês. Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a organização, o tempo acabou de estourar, aqui, isso aqui me dá um pânico absurdo. Mas enfim, quem quiser conhecer o meu trabalho, pelo Facebook, André Barros, e eu tenho um projeto muito interessante, que é o Belisque, que é o www.belisque.com.br, não sou muito afim nessa coisa de marketing, não, mas é uma coisa gostosa, a gente, quem quiser depois trocar uma ideia, estou super à disposição. Obrigado, uma mordida no coração de todo mundo, e lembre-se, abro a cabeça e o paladar. Muito obrigado. Obrigado.